Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, fazer um vídeo rápido aqui, um tour pelo meu orquidário aqui, tá? Fazer uma atualização aqui pra vocês verem, tá? Vou começar aqui pelas orquídeas que eu ganhei. Ó, as que eu ganhei tá aqui ó, maravilhosas. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, tá gente? Tá aqui ó, olha que maravilha. As orquídeas que eu ganhei estão muito bem. Olha aqui. Ó, olha essa aqui, sem substrato. Todas que eu ganhei. Olha essa. Ó. Aqui. Pra quem não ouviu falando, isso aqui foi antes de eu plantar, então acho que deve ser lesmo aqui, né? Ó. Olha que lindo. Caíses novas, olha que maravilha, gente. Olha isso aqui. Na cestinha. Olha como é que tá sadia. Olha só. Ó o cake, gente. O cake tá ainda bom. Ó, se eu tivesse... Feito aquela ideia que eu fiz o outro dia aí, com o modo de preparar um cake pra plantar, eu não tinha feito desse jeito, mas ele tá bem. Ó, depois vou mostrar pra vocês o que eu peguei sem raiz, porque esse tava com raiz aqui ó. Essa raizinha aqui tá dentro do reservatório embutido. Tá nesse vaso de barro. Olha aqui essa. Olha que lindo. Uma menina me perguntou lá nos comentários por que que eu marrei essas fitinhas de bolinha. Então, pra quem não sabe, é pra marcar as orquídeas que eu ganhei. Pra saber que é as orquídeas que eu ganhei. Na hora que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que tava. Ó. Ó, essa aqui. Essa aqui é aquela folha, né? Que tava desse jeito aqui, mas não evoluiu. Eu tô deixando ela descartar por si. É as duas que eu plantei no mesmo tronco, ó. Plantei duas, né? Deixa eu virar do outro lado aqui. Estão maravilhosas, ó. Tá bem, hein? Olha essa. Tá aqui e tá com esse... Essa bifurcação aqui, ó. Vai dar uma florzinha aqui, ó. Não muito grande, mas vai dar. Quero até ver que cor que é essa aqui, ó. Então, essas aqui é das orquídeas que eu ganhei. Tá? Tem essa orquídea aqui, que eu fui uns cakezinhas. Que eu não fiz vídeo, não. Eu tirei e plantei nesse tronquinho aqui. Mas eu tô achando que esse tronquinho aqui, ele é tratado. Se ele for tratado, não é bom pra orquídea, não. Porque eu plantei muito tempo atrás umas denfal, um tronquinho. Depois, meu irmão falou comigo que o tronquinho era tratado. E realmente, as denfal, elas não foram pra frente, não. Olha aqui, essa aqui, ó. Eu vou trocar desse cachepó aqui. Que já deu o que tinha que dar. Mais de dois anos que eu tenho esse cachepó aqui, ó. Feito de... Com o caule da folha da palmeira. Tem uns três anos já. Já floriu várias vezes aqui, né? Esse chocolate, olha como é que tá lindo. Eu vou tá passando pro tronquinho. Eu estou amando plantar no tronquinho. Aqui, ó. Ele já tá na hora já de tirar. Aquilo é uma bromelha, gente, que eu coloquei aqui. Depois eu vou levar ela lá pra chácara. Ó. Olha aqui essa homicídio. Tá nesse cachepózinho aqui de garrafa pet. Que eu tenho aí no canal, né? Cachepó de garrafa pet. Ó. Tá aqui. Olha essa aqui. Que gracinha desse tronquinho de goiaba. Ô, gente. Tronquinho de goiaba é maravilhoso pra você tá plantando orquídea. Olha como é que tá linda, ó. Ó, broto novo. Olha essa aqui do coco. O coco tá aqui. Olha que linda essa aqui, gente. Essa catilha aí. Olha como que ele garrou aqui, ó. Como é que tá linda, ó. Muito bonita, né? Essa folha aqui é uma folha nova. Ela gostou demais dessa meia bolacha. E essa outra aqui do goiaba. A goiaba aqui, ó. Olha que lindo. Vai com essa arte aqui, né? Ó. Com essa arte bem comprida aqui, ó. Vai ficar linda, ó. Olha pra vocês verem, né? Estou demais. Quando florir, vai ficar muito linda. Essa aqui já tá, tá no bacinho aqui. Já tá indo embora. Ó. Tá aqui nessa bacinha. Tem essa aqui também. Que essa aqui também, acho que futuramente eu quero passar ela pra um tronquinho. Porque igual eu falei com vocês, tô amando plantar no tronquinho. Tem essa aqui, né? Tá nesse cachepozinho aqui. Já floriu. Já cortei a arte floral dela. Tem essa aqui. Eu também pretendo passar com tronquinho. Isso aqui é uma... Dendobrio... Dendrochilo. Aqui, ó. Essa aqui, gente. Ó. Eu tô quase passando ela com tronquinho também, gente. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Pra ver se ela desenvolve melhor. Tem aquele cake aqui, ó. Que eu estou preparando ele pra ser plantado num vaso. Aqui. Né? Quero que ele agarre esse cabinho de vassoura aqui pra depois estar plantado num vaso. Né? Ser plantado num vaso. Tem aí, ó. Preparando um cake para ser plantado num vaso. Para replante, né? Então, ela tá aqui, ó. Ela tá junto com essa aqui, ó. Isso aqui é dela. Olha que maravilha essa orquídea, ó. Tá vendo? Dá uma flor maravilhosa. Então, eu fiz isso aqui. Porque ela ainda vai estar sendo alimentada, né? Eu não tirando antes. Depois eu corto de um lado ou do outro. Sem destacar o cake. E pronto. Então, é essa aqui. Olha aqui aquela, gente. Que o tronquinho tava meio verde. Tava sugando as folhas dela. Olha aqui. Tá maravilhosa, ó. Gente. Deu muito certo. Depois que eu fiz essa troca aqui, ó. Esse bruto aqui tá crescendo. Tá com essa hacha aqui, ó. Eu não cortei. Tomara que bifurca. E as folhas aqui, ó. Não tá sugando mais. Esse aqui, essa cor aqui é porque antes, quando ela tava no outro tronco, já tava assim. Mas não progrediu. Então, tá aí, ó. Tem essa aqui. Desse cacheposinho aqui, ó. Eu tenho muita auxílio, gente. A auxílio. Eu falei nobs. Ó. Tem essa aqui. Que eu passei pouco tempo pra esse vaso aqui, né? Eu achei que ela não tava muito bem. Passei pra esse vaso aqui. Agora vamos ver. Como que ela vai se dar aqui, ó. Ela tava no tronquinho. Não sei se ela não tava gostando do tronquinho. Tá aqui. Tem essa... Falenopsis aqui. Ó. Tu acha que ela tá ficando? É muito comprida aqui, ó. Tá dando essas... Parece que é raiz. Fica muito comprida. E tem esse cake aqui, gente. Aquele cake sem raiz. Eu espero que você esteja lembrando dele. Olha como é que ele tá maravilhoso. É igual eu falei. Só falta florir. Olha como que ele tá. Essa folha vai ser descartada. Ó. Elas mesmas vão descartando as folhas. Tá maravilhoso, né? Pra quem plantou ele sem raiz. Que é um vídeo aí que faz muito sucesso aí, ó. Tá com mais de 400 mil visualizações no vídeo dele. Plantando, é... Retirando e plantando cake sem raiz. Olha essa aqui, gente. Essa falenopsis aqui. Que tem até esse reservatório aqui, ó. Olha como é que ela tá bonita. Ó. Bonita. Olha a raiz. Abraçando o tronquinho. Tô amando plantar no tronquinho, gente. Vou plantar é muita orquídea no tronquinho. Que eu tô amando. Olha essa aqui. Ó. Essa aí. Essa aqui. É que eu tirei aquela muda lá. Desse aqui, ó. Tirei muda dela. Esse que tá aqui. Nessa meia bolacha. Então, essa aqui é... Eu tirei a muda, foi daqui. Mas aqui ela também. Tem essa aqui. Ó. Bonitinha. Uma auxílio. Aqui, ó. Tá nessa vasilhinha aqui. Vacilhinha. Tem essa epidenda aqui. Que a epidenda, ela gosta tanto de vaso, como de carvão, brita, tronquinho, terra. Vou mostrar depois de vocês a que tá na terra. Olha aqui. Ela aceita. Ela tá nesse cachepozinho de garrafinha pet, ó. Olha como é que ela tá linda. Ó. Isso aqui é ela. Tá maravilhosa. Tá com carvão brita aqui. Tem essa aranha aqui. Eu cheguei a tirar uma muda dela e dei pra minha cunhada. Ó. Aí, ó. Ela tá com a arte floral aqui, ó. Tá vindo com a arte floral aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A arte floral dela. Aquela brácia. Tá vendo, gente? Por isso que ela tá com pouco assim, ó. Porque eu tirei muda dela. Né? Tem hora que eu gosto de deixar ela cheinha, gente. Porque quem sabe se der duas artes, né? Fica mais bonita ainda. Mas eu acabei tirando a muda aqui, ó. É a cara-aranha. Tem essa palenópolis aqui que tá com essa arte floral aqui. Ó. Ela é uma pintadinha. Tá aqui. Tá nesse cachepó aqui. Tá aqui desse jeito, ó. Tem essa aqui que tá, né? No carvão e na argila expandida. Deu muito certo. Ó. Só tem flor aí. Até pus um pouquinho de espagno aqui em cima dela aqui, ó. Pra dar uma ajudinha. Ó. Tem essa aqui, gente. Que depois eu vou... Sabe o que que eu vou fazer? Próximo vídeo meu. Vou postar um da Chaco, mas o próximo vídeo meu... Porque eu tô achando que essa aqui tá ficando muito cheia de raiz demais. Não que seja ruim, né? E eu não gosto de cortar raiz nova, não. Porque eu acho que é uma covardia. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma decapitação, tá? Eu vou... É... Em breve eu vou fazer uma decapitação. Aí ela tá com isso aqui. Eu não sei se foi algum bichinho. Ó. Que comeu esse bruto aqui, tá vendo? Mas eu vou fazer uma decapitação nela e vou mostrar pra vocês, tá? O resultado. Aí eu vou postar o vídeo. Aqui ó. Essa aqui é aquela orquídea negra. Tá aqui nesse tronquinho. Ainda não floriu, mas já deu várias folhinhas novas. Vários brotos novos aqui. Quando a menina me deu ela, depois disso ela deu vários brotinhos novos. Essa aqui é aquela que eu plantei num... Parece um capirinhozinho. Até ela recuperar, encher mais, gente. Gente, eu fiz esse reservatóriozinhozinho aqui pra ela. Que eu pus um esfagno aqui. Posso pôr até carvão aqui, né? E aí ela vai sugando a água e vai molhando o esfagno. Mas isso aqui não dá mosquidade adenho não, gente. Aqui ó. Rapidinho ela evapora. Porque o reservatório é muito pequenininho. Aqui ó. Então tá assim. Essa eu plantei esses dias aí, ó. Tá aí também. Fiz um reservatório aqui pra ajudar no início. Só no início. Depois eu vou tirar. Pra ele sugando a... Que eu enchi lá dentro de esfagno. Porque aí molha o esfagno e já vai molhando. Tá? Mas não dá mosquidade adenho não, tá? Porque primeiro que tá o esfagno aqui, tampando aqui. E rapidinho absorve. Ela pode olhar aqui, ó. Que ela tava dentro do vaso aqui, ó. Tanto é que ela ficou com essa raiz pregada nessa brita aqui. E eu deixei quietinha aqui, ó. A minha vanda tá aqui. Espero que ela floresça de novo esse ano. Né? Que ela... Eu tinha tirado ela da... Do vaso aqui. Né? Que ela tava numa cestinha tipo essa aqui. Deu muito certo também. Mas aí eu resolvi tirar. Ela floreu tanto na cestinha como aqui assim fora. Tem até uns carvãozinhos ainda pregados. Da época que ela tava na cestinha. Mas eu deixei quieta. Aqui ó. Ela tá até com folhinha nova aqui. Tá com essas folhinhas tombadas aqui. Mas é normal. Tem esse aqui, ó. Desse cachepó do tubo de PVC. Que já floreu também várias vezes. É uma dentro da aula. Aqui, ó. Cachepó de tubo de PVC. Aqui embaixo eu tive que dar uma reformada. Porque tinha uns palitos de churrasco aqui. Tava estragando. Pra mim não perder o cachepó. Eu tirei os palitos. Fui encaixando os ferrinhos sem tirar o orquíde. Fui encaixando um por um. Pra proteger. Agora não vai durar muito tempo. Tem essa branca aqui ainda. A falenops. Que ainda está com flor. Aqui tem essa mini dedobre aqui, gente. Que no dia que eu fiz a preparação do cake. Do cake daquela outra. Pra poder ser replantado. Eu também fiz uma preparação do cake aqui, ó. Isso aqui é porque eu coloquei um araminho aqui, ó. Pra segurar elas aqui. Pra ela não ficar caindo, ó. Mas eu fiz a preparação desse cake aqui também, ó. No cabinho de vassoura. Depois eu venho aqui, ó. Depois eu venho aqui, ó. Corto aqui. Na direção do cabo de vassoura. Isso aqui eu posso até deixar quieto. Mas aí eu corto aqui também. Depois que ela agarrar no cabo de vassoura. E planto ou no tronquinho ou no vaso, ó. Tem outro aqui. Tá? Aqui, ó. Porque ela ainda está sendo alimentada, né? Porque eu não tirei ela daqui. Nem vou destacar esse cake. Então, aqui, ó. Eu acho que dá muito certo. Então, ela tá aqui, ó. Ela ainda tá alimentando esse cake. Então, daqui a pouco eles estão agarrando nesse cabinho de vassoura. Só depois que agarrar que eu vou replantar. Tem essa aqui, ó. Olha que raiz maravilhosa, gente. Isso aqui é uma encícara. Ela já floreou aqui. Vai ter muito tempo. É uma encícara. Encícara é isso mesmo, ó. Olha que bonitinha a raiz dela. Tá no tronquinho, ó. Depois eu acho que eu vou até colocar ela no outro tronquinho perto dela. Pra poder tá ajudando a agarrar essas outras raízes aqui, ó. Apesar que ela tá gostando muito de ficar assim, ó. Ó. Olha que bonitinha. Tem essa aqui, ó. Olha que bonitinha. Já floreu várias vezes nessa cestinha. Olha que linda. Ela tá muito bonitinha, né? Essa aqui eu nem vou mexer. Ela é coelogia frácida. Não vou mexer nela não, porque ela já deu muito certo aqui. E ela floreu várias vezes aqui nessa cestinha. Então, tá assim, ó. Olha como é que ela tá cheia. Tem essa aqui, exótica. Já floreu aqui também. É uma bubofilus. Uns nomes meio complicados, mas aqui. Ela já floreu aqui também. É uma orquídea exótica. Tem essa aqui, né? Que eu até plantei a outra ali no pau de chachim. Agregato. D-dobre, agregato. Ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ler aqui na minha traquinha aqui. Isso. É. Acho que é isso mesmo. Tá aqui, ó. Tem essa outra aqui, ó. Bubofilus Cariama. Que é a mesma dessa aqui, ó. Né? Que é aquela que eu mostrei pra vocês. Essa aqui, ó. Que ela tomou conta até do suporte. Olha. Olha que gracinha, gente. Ó. Dá nem pra enxergar o substrato. Tomou conta do que eu tô. Tem essa aqui que eu já mostrei pra vocês. Que ela floreu nesse tronquinho aqui. É um homicídio. E ela tá comprada nesse outro tronco aqui, ó. Já até agarrou aqui. Ó. É o que eu pretendo que aconteça com aqueles cake. Ó. Até com uma folhinha velha aqui. Tá vendo? Ela gostou desse tronquinho. Agora tem essa epidenda aqui. Que eu estou curiosa pra saber a cor que ela vai ser. Tá aqui, ó. Tá já com o botãozinho aqui, ó. Tá balançando. Deixa eu parar de balançar. Ó. Eu quero ver se essa cor aqui, gente. Nossa. Tá com balança. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá com o botãozinho. Eu tô torcendo pra essa cor aqui ser diferente dessa outra aqui, ó. Da dessa aqui, ó. Né? Essa aqui é rosinha, né? Ó. É rosa. Ela tá maravilhosa também. Com tronquinho. O tronquinho é bom demais, gente, ó. Orquídea no tronquinho é tudo de bom. Então, eu tô torcendo pra essas aqui ser cor diferente, ó. Tem essa outra, acho que a raiz, como é que fica. Eu gosto muito de ficar assim, aérea. Aqui, ó. Tem essa aqui que eu tirei. Também tô preparando os cakes aqui, ó. Mostrei no canal aí, esses dias pra trás aí, ó. Preparando o cake. Para ser plantado, ó. Quando ele agarrar nesses toquinhos aqui, ele abraçar os toquinhos. Aí sim é que eu vou tirar. Tá? Como eu falei, tá sendo alimentado ainda pela orquídea aqui. Tem essa aqui. Tá aqui dentro, aqui, ó. Ó. Tem umas orquídeas ali que eu não mostrei, gente. Que eu tô deixando ela separada aí. Que depois eu vou fazer o repronto dela. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Essa aqui é uma de dobro, né? Tá aqui, ó. Ela tá nesse tronquinho aqui. Acoprado no vaso. Tá? Tem essa aqui. Tá maravilhosa. Olha a raiz. Olha que coisa maravilhosa. Amo ver raiz de uma orquídea, gente. Olha aqui. É uma catileia. Olha aqui. Ela tem vários, vários espatas aqui. Mas, nenhuma deu flor por enquanto, não. Essa aqui, acho que nem vai dar. Essas que secaram já não vai dar, não. Eu acredito que não. Tem essa aqui ainda que eu tô com esperança que venha. Vem uma flor aqui dentro, ó. Essa aqui eu tô com esperança que venha. Alarme, que eu achei que ia ter flor dentro dessas espatas. Por enquanto, vai aparecer a mão. Vamos ver, né? Quem sabe ainda apareça alguma florzinha aqui. Aqui, gente. Essa aqui, ó. Ela é linda. Pintadinha. É a que tava no tronco lá. E... É uma uncílio. Pintadinha. Ela tava no tronco e ela... O tronco, né? Quebrou. E eu passei ela pra aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Tá até com um peãozinho aqui. Que eu já andei tirando os peãozinho de adubo e tudo das orquídeas. Esses peãozinho aqui, ó. Que já passou da época. Ó. Olha que broto mais lindo esse aqui, gente. Quando florir nesse tronquinho aí, vocês vão ver. Tronquinho de manga. Tronquinho de goiaba. São um dos melhores tronquinhos pra poder plantar orquídea. Aqueles sanção do campo também. Ó. Tem essa aqui, ó. Gente, tá com esse brotinho novo aqui. Ela era pra tá florida. Eu mostrei num vídeo aí. Que um bicho veio e comeu uma haste floral dela que tava aqui, ó. Ela ia ficar linda. Olha aqui. Que era um tronquinho que tava dentro desse vaso aqui, ó. Concretado. Eu só serrei ele. Ele era mais comprido. E aproveitei e plantei a orquídea nele. E ela gostou demais. Pena que um bicho comeu a haste floral dela. Tá? Tem essa simbide aqui, gente. Que eu vou estar... Eu tô até com um novo aqui. Tá bonita e tudo. E não floresta. Eu vou estar tirando ela desse vaso aqui. Vou fazer drenagem. Vou colocar uns carvão e brito no fundo. Pra fazer uma boa drenagem dela. Vou colocar um substrato mais... Eu acho que eu vou colocar carvão e brito. Vou fazer um teste. Pra ficar mais soltinho. Pra ela não ficar muito socada. Pra ver se ela floresce. E ela tá num lugar que bate sol. Porque eu acho que ela gosta de sol. E aqui a capuz de freira, gente. Apesar de eu ter tirado muda dela aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Tá vindo aqui com a haste floral aqui, ó. Olha que maravilha. E olha como que ela é muito bonita, ó, gente. Olha como é que ela tá forte. Ela é terrestre. Tá muito bonita e vai dar flor aqui, ó. Olha que lindo. Tem essa aqui também no tronquinho aqui. Estou amando o tronquinho. Vou passar minhas orquídeas tudo pro tronquinho. Aqui, ó. Essa aqui é do coco. Né? Que já floriu várias vezes. Tem essa aqui também no tronquinho aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a minha coquedame. Como que tá maravilhosa, gente. Aquela do desafio que a Cícera me fez o desafio. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha que lindo. As raízes saíram tudo pra fora. Olha como que ela tá. Tá maravilhosa, ó. Agora eu vou lá mostrar pra vocês aquela que está florida lá na... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa aqui também no tronquinho. Uma cateleira. Mostrar que tá florida lá dentro da sala. Que eu coloquei lá na sala. Tem essa aqui, ó. Eu comprei dentro desse vaso aqui, ó. Olha que lindo. É uma cateleira também. Tá vendo? E tem umas que estão separadas ali. Igual eu falei com vocês. Que depois eu vou estar fazendo replante dela. E eu vou mostrar pra vocês. Aí eu deixei separado. Pra mim não esquecer. Aqui, gente. Essa aqui, ó. Epidenda que tá no vaso, ó. Como eu falei com vocês. Elas gostam tanto de vaso como... No tronquinho e tudo. Aqui, ó. Tá até com a arte floral aqui. Ó. Tá vendo? Essa tá no vaso. Tem aquela que tá aqui, ó. Ó. Nesse tronco de PVC. Que também vai dar arte floral. Aqui, ó. Essa é da rosinha. Então tá aqui, ó. Tá? Tá bonitinha também. Tem até essa bromelinha aqui, ó. E por último, vou mostrar pra vocês essa aqui. Que ainda está florida. Ó. Tá dentro de casa. Eu trouxe ela aqui pra dentro de casa. Olha que coisinha mais linda. Tá florida ainda. Olha aqui. Olha que linda, gente. Muito bonita, né? Então tá aqui. Então, gente. Esse aí foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo longo, mas...